Com o objetivo de conscientizar a importância da paternidade, o Ministério Público Estadual lançou um concurso de fotografia. O Ministério Público de Rondônia lançou o segundo concurso cultural de fotografia, com o tema Por que ser pai é legal? O concurso é destinado a servidores e membros do Ministério Público e também ao público em geral. O concurso de fotografia visa trazer reflexões sociais, principalmente sobre a importância da paternidade no âmbito social. É legal no sentido de ser bom também, não apenas do princípio da legalidade, mas do que é bom. Por que ser pai é legal? Porque a criança precisa de uma referência, a criança precisa de um norte E a criança, ela se espelha no pai. A atitude, como o pai se comporta perante a sociedade em que vive Vai influenciar de sobremaneira como seu filho, a sua filha haverá de comportar-se também. O procurador ainda reforça que o projeto abre espaço para a discussão da responsabilidade social do pai E assim, os pais tenham um momento registrado e poder ser mais do que um nome na certidão de nascimento Os vencedores ganharão um smartwatch, que é um relógio digital, e um kingdom, que é um leitor digital prático